Que análise é que faz esta partida, João Graça? Sabemos que esse é um jogo muito difícil, primeira jornada, na casa do campeão. O Sporting, com o 11 inicial do Sporting, é praticamente o mesmo do ano passado. Tem as rotinas já bem solidificadas. Nós estamos a construir uma equipa nova. Eu acho que uns 4 jogadores do 11 inicial é que estão cá do ano passado. Estamos a crescer em competição, sabemos que esse é um jogo difícil. E acabámos por fazer um golo também, para dar algum mérito ao nosso esforço. Mas é continuar a crescer, há muito trabalho pela frente, há muitos jogos pela frente. E não vamos satisfeitos porque não conseguimos pontuar. Mas queremos continuar a crescer e vamos fazer melhor. Mas sentiram muitas dificuldades, sobretudo na primeira parte, perante as incursões do Victoriocares, do Trincão, do Pedro Gonçalves. É sempre muito difícil jogar aqui em Alvalade. Sim, é difícil. O Sporting tem uma dinâmica muito interessante. Difícil de contrariar. E foi como eu disse, quando os processos estão mais solidificados, é mais difícil ainda contrariar, para além de não se dar muita qualidade. E nós estamos a crescer. E tenho a certeza que vamos dar uma... Que no segundo jogo vai ser diferente, por exemplo. Esse crescimento, João, é motivado também pelas muitas mudanças em relação à temporada passada. Sentem que precisam de tempo e de espaço, de facto, para consolidar novas ideias? Claro, o tempo, por muito que se trabalhe, é sempre preciso tempo. É sempre diferente jogar com o jogador há três anos, ou jogar com o jogador há um mês e dez dias. Por isso, esse tempo é importante. Mas a equipa está no bom caminho e eu acredito que vamos crescer e que ainda vamos fazer coisas muito bonitas neste campeonato.